A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que obriga os condomínios residenciais e comerciais a denunciar indícios de maus tratos nas áreas comuns. De acordo com o projeto, maus tratos não é apenas bater no animal, mas sim deixar no sol por muito tempo, sem alimento ou em um local que não seja adequado para ele. O Davidson é gestor condominal há mais de oito anos. Segundo ele, a nova lei é importante, mas pode gerar também alguns transtornos. A partir do momento que você vai fazer uma denúncia de maus tratos, você tem que realmente verificar se realmente está tendo maus tratos. Então, o que é considerado maus tratos? Quando o cachorrinho está ali, ou seu pet, ou gato, ele está ali na área comum, essa identificação é fácil. Então, você pode ver uma agressão naquele momento, sim. Você pode olhar, denunciar, entrar em contato com o próprio responsável daquele pet e explicar toda a situação. Mas o que acontece? Muitos petores, eles deixam os seus animais de estimação em casa durante o período de oito horas, trancados. Então, chega aqui um certo momento e aquele cachorrinho vai sentir falta, ele vai começar a latir, ele vai começar a arranhar. Isso é considerado um maus tratos? Os órgãos responsáveis por estar fiscalizando nessa lei que foi inserida, eles realmente vão apurar, de fato, a real situação? Aquele vizinho que já está incomodado com o cachorrinho ou tem um certo atrito com o seu vizinho, é uma brecha para ele começar a denunciar. E essas denúncias vão ser verídicas? Então, é de suma importância que, antes que faça essa denúncia, constituam provas, para que essa denúncia ao denunciante não seja injusta.